Oi caprichosas e caprichosos também que acompanham o canal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma inspiração de mesa posta para lanche, inspiração para o dia dos namorados, tá bom? Coisa bem simples, a gente não está nem podendo gastar, né? Então se você vai fazer alguma coisa em casa, tipo lanche da tarde, então eu vou trazer essa inspiração para vocês estarem fazendo aí uma tarde com pastel ou é a noite mesmo com pastel, tá? Aqui no caso da gente vai ser noite de pastel, então espero que esse vídeo possa inspirar vocês aí que estão sem ideia, tá certo? Então vamos lá ao vídeo? Então pessoal, eu vou fazer uma mesa com detalhes de branco, vermelho e o rústico que eu gosto, tá bom? E minha mesa está com as cadeiras lado a lado, tá certo? Então vamos começar Bom caprichosas, eu tenho esse jogo americano de EVA, tá? Que eu fiz já tem um tempo, eu acho que eu fiz para o dia dos namorados do ano passado, tá? Então eu vou colocar um do lado do outro Bom pessoal, com os jogos americanos já posicionados, tá? Eu vou colocar outros dois jogos americanos aqui para cima, ó Para apoiar a gente na hora que colocar o pastel, o refrigerante, tá? Então eu vou apoiar aqui, um em cada direção do coração Então está ficando assim Aqui no centro eu vou colocar essa bolacha, né? Essa tora de madeira Ó Bom pessoal, e para apoiar os farelos que possivelmente irão cair, né? Da casquinha do pastel Você pode colocar aí uma bandejinha, né? Pode colocar aí algo para te dar apoio Eu poderia colocar um prato de entrada ou sobremesa, mas eu gosto de colocar prato grande Porque aí os farelos ficam, né? Mas dentro do prato que tem espaço maior e não sujam tanto o EVA Apesar de o EVA dar para limpar super fácil, eu acho melhor colocar assim, tá bom gente? E no lado direito eu vou colocar esse copo que é bem bonito, ó Que tem os detalhes de bolinha Aqui no lado direito Não vou usar garfo porque não precisa, então eu vou apoiar uma faca rústica, tá? Porque, como eu falei para vocês, eu quero o toque do rústico E o celular está com dificuldade de focar hoje E eu vou colocar a faca assim, tá bom gente? Só para fazer uma gracinha, vou colocar assim E vou repetir esse processo do outro lado Então a mesa está ficando assim Aqui em cima da bolacha eu vou colocar uma foto do casal Uma florzinha vermelha E vou colocar um coração Então o número 3 ficou o nosso centro de mesa Bom pessoal, a mesa ficou assim E para quebrar esse tanto de vermelho com branco Eu vou jogar agora ali os pratinhos que vão ficar as opções de pastel Então eu vou colocar um para o jogo americano acima branco, né? E o outro para o outro lado Porque a gente também coloca já os pastéis de cada um no seu pratinho Na hora que a gente for arrumar também Então eu vou quebrar aqui um pouco Com esse verde Aqui pessoal, eu vou colocar o guardanapo de papel, né? Porque é pastel, então acho que compensa Então eu estou usando esse rusco Com o guardanapo no verde E a folhagem, né? Que é para quebrar um pouco desse vermelho com branco Então eu coloquei aqui E aqui do lado de cá a gente sempre coloca aquelas coisas que não são tão bonitas na mesa Tipo refrigerante, maionese Então aí bagunça mesmo Fica um pouco mais feinho Mas é a real, né? São as coisas que a gente vai realmente utilizar na mesa Então ali vai ficar vago para a gente colocar esse tipo de coisa E agora eu vou finalizar com dois porta-velas Vou colocar dois porta-velas iguais Um de um lado, o outro do outro Agora eu coloquei aqui Caxiçal De coração, né? Que na verdade é aqueles porta-petisco Ou potinho de sobremesa Coloquei com uma velinha de coração Que eu paguei nas duas Cinco reais Então saia dois e cinquenta cada uma E aí tá ficando bem bonitinho, ó Tá? Bom pessoal, eu cumprimentei aqui, ó Colocando uma jarra para colocar o refrigerante ali Não colocar direto na embalagem Só para ficar um pouco mais bonitinho E aqui nesse meu Nessa minha peitesqueira, né? Rústica Eu coloquei a pimenta, a maionese E a mostarda Coloquei aqui a colherzinha para a gente pegar a maionese na hora Tá? Ali tá o pratinho para a gente colocar o pastel A jarra que eu já falei que a gente vai trazer o refrigerante para ali Esse cantinho ficou assim, ó Esse lado aqui ficou uma gracinha aqui Muito bonitinho, ó Achei que ficou bem legal essa ideia aí para vocês Aí eu vou complementar aqui Colocando um mimo Um docinho para depois do pastel Vou repetir o processo do outro lado E tá quase pronto Agora eu só volto para mostrar a finalização já com o pastel aí, tá bom? Espero que essa dica inspire vocês Para estar fazendo uma coisa que a massa de pastel não é tão caro Dá para fazer pastel de queijo com presunto De queijo com tomate Dá para comprar a carne moída que está um pouco mais barata, né? E aí dá para fazer Gastar um pouquinho a mais nesse dia, tá bom? Gente, fica essa inspiração Se não quiserem fazer pastel Podem pedir uma pizza, né? Mas fica aí essa inspiração para vocês Volto com o resultado final E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, Valério fez pastel de queijo com presunto, queijo com tomate, e como vocês podem ver aí, o preço não é tão absurdo, dá pra nesse dia gastar um pouco mais, fazer uma gracinha por ser dia dos namorados. A carne moída, né, que Valério temperou muito bem temperadinha, como vocês podem ver aí. Eu tinha um pouco de milho refogado, mas só eu como aqui. E nós também tínhamos ovo e cheddar. Pra beber, tinha o suco de maracujá e o refrigerante, eu fiquei no refrigerante mesmo, até tirei a jarra da mesa e coloquei direto na mesa o refrigerante, como vocês vão ver a seguir. E aguardem aí, agora, o resultado final. E aguardem aí, agora, o resultado final. E aguardem aí, agora, o resultado final.